Olá amigos do canal, eu estou começando uma série de experiências usando a minha Hudson Stryker Edge 5.5 Eu tenho alguns chumbos aí, alguns importados, outros nacionais que estão ali Eu vou fazer o desafio de hoje usando, não é bem o desafio, é uma experiência melhor dizendo Que nós vamos filmar o impacto desse, eu vou usar hoje o JSB Exact Jumbo 5.5 E o desafio, não é? Aí sim, o desafio vai ser acertar esse dente de alho a 10 metros E depois a gente vai colocar em slow motion para ver como é que ficou o impacto do chumbo no alho Veja a seguir, logo depois da vinheta E depois a gente vai colocar em slow motion para ver como é que ficou o impacto do chumbo no alho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto